Gente, tem dados da Organização Mundial da Saúde que apontam que o Brasil é o terceiro país com maior número de óbitos no trânsito. E por isso, inúmeras campanhas têm sido realizadas para que a prevenção seja algo constante, já que muitos desses acidentes podem ser evitados. A nossa equipe foi conversar com alguns especialistas e eles dão algumas dicas de como proceder em um acidente e, principalmente, como evitá-los. Acompanhe. Atualmente, existem aproximadamente 43 milhões de veículos circulando no Brasil, uma média de 4,8 habitantes por automóvel. Ou seja, para cada cinco pessoas existe um carro. Com o aumento dos carros, o que também aumentou foi o número de acidentes. Um estudo da Organização Mundial da Saúde aponta que praticamente 90% dos acidentes são causados por fator humano. O Brasil é o quinto país com maior número de acidentes no mundo. E, além disso, é um dos que tem a maior taxa de mortalidade. A maior parte dos acidentes é causado por algum tipo de imprudência. Se a distração pode causar acidentes com pedestres, imagino que não faz com quem está dirigindo. Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Medicina do Tráfego revelou que o uso do celular na direção é a terceira maior causa de morte de trânsito no Brasil, perdendo somente para o excesso de velocidade e a embriagueza ao volante. Inúmeras campanhas têm sido realizadas para chamar a atenção sobre esses índices, que só irão diminuir quando as pessoas começarem a praticar a prevenção. A maioria das pessoas acha que o acidente nunca vai acontecer com ela mesma. A gente fala que a síndrome de comigo nunca vai acontecer. Então, é muito comum. Hoje a gente reduziu bastante o uso de álcool, né? Graças às blitz e à nova lei. Mas um grande problema hoje é o uso do celular, né? Principalmente de digitar e dirigir. Então, a gente tem pesquisas que mostram que você digitar e dirigir é a mesma coisa que você dirigir cego por alguns minutos. Porque como você está olhando para a tela do celular, é como se você estivesse cego. Então, o número de acidentes causados pelo celular está ficando muito próximo do uso do álcool também. Você usar o celular é muito próximo de você beber duas a três cervejas. Realmente é muito perigoso. Mas será que as pessoas têm essa consciência? Você costuma dirigir olhando o celular ou não? É muito difícil, mas já fiz sim, mas é muito difícil. Eu já tenho mais prudência. Eu acho que nada vale a tua vida, mensagem nenhuma, ligação nenhuma vale a tua vida. Os pedestres também devem ficar atentos. Sempre procuro atravessar a faixa, menos que não tenha faixa. Nem sempre eu atravesso na faixa. Eu já andei com a cabeça baixa e quase esbarrei nas pessoas e às vezes até em outros objetos. Prende mesmo a atenção da gente o celular. William Ferraz, especialista em neurociência e inteligência emocional, explica que o motorista deve definir prioridades na hora de dirigir. Eu adquirir, eu aprender, ter a consciência de que o momento de dirigir é o momento de dirigir. Não é o momento de falar no celular, não é o momento de responder mensagem, de mandar mensagem, deixar de lado o telefone, deixar de lado essas outras tarefas. Se tem alguma coisa realmente muito importante de fazer, talvez seja a hora de eu parar o carro em um lugar seguro e fazer essa outra coisa. No trânsito, é preciso manter o foco e o respeito. Você respeitar os limites de velocidade, não beber e dirigir. Pedestre, também. O pedestre também faz parte da prevenção. Atravessar somente no farol amarelo, atravessar somente na faixa. Ciclistas, a gente tem tido um número maior de acidentes com ciclistas. Também, ciclista tem que respeitar a sinalização das leis, certo? Se todo mundo trabalhar junto, a gente vai conseguir, prevenindo acidentes, reduzir bastante a mortalidade no trânsito aqui em São Paulo. É, tá aí, um desafio para todo mundo, mas é uma questão de consciência. Todo mundo que tem alguma experiência dirigindo veículos pelas ruas, avenidas e rodovias do Brasil sabe que, além do maior mal, que é você tirar a vida de alguém, você se envolver num acidente, isso aí, gente, é uma dor que não tem tamanho. Tem a questão das multas também, né? Que são dor de cabeça, uma grana alta. Então, a gente tem que realmente ter foco, determinação para cumprir aquilo que manda a regra para o nosso próprio bem. Motorista tem que entender também dessas leis, tem que estar consciente, como foi dito ali, saber que ele está fazendo uma coisa de cada vez. Hora de dirigir é hora de dirigir. A gente convidou uma especialista em gestão e direito de trânsito para esclarecer todas as suas dúvidas e te deixar seguro na hora de colocar o carro na rua. Seja muito bem-vinda, Rosane Zangrossi. Uma honra te receber. Muito bem, Cláudia. Prazer. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Pois não. Eu sei que você tem uma vasta experiência de DETRAN, hoje atua como consultora, mas o que faz o DETRAN? O DETRAN, na verdade, é uma autarquia que cuida para que todas as leis e as regras, as vias públicas sejam respeitadas, né? Principalmente a sinalização, as obras públicas, os viadutos, onde pode ou não pode ter faixa de pedestre, onde pode ou não pode estacionar. Então, assim, o DETRAN é uma parte muito importante para que o próprio condutor ou cidadão possa transitar com tranquilidade. Com certeza. Se não tem regras, aí a situação fica pior. Exatamente, exatamente. Eu não sei se existe uma estatística que mostre isso, mas tem, assim, a maior incidência de multa é em relação ao quê? Celular. Celular. A maior parte do usuário, do condutor, ele tem o hábito de usar o celular para digitar, para receber mensagem, então, assim, é muito perigoso, porque um desvio de atenção, você pode causar um grave acidente para si e para o outro, né? Agora, tem as multas também por excesso de velocidade, não fazer a sinalização correta. Quando a pessoa toma uma multa indevida, não é ela que está dirigindo, mas era uma outra pessoa e a multa chegou na casa dela? A multa normalmente chega para o proprietário do veículo, né? Então, o seu cadastro tem que estar sempre atualizado, para que não ocorra nenhuma irregularidade quanto a esse recebimento. Hoje, a Constituição Federal não permite que você tire aquela taja preta da multa para que identifique quem é o condutor. No caso, seria você entrar com uma defesa prévia, apresentando todos os documentos que não era você, que você estava em outra cidade, que você estava com algum familiar em um hospital e mostrando que seria um outro condutor. Isso seria na multa, né? Caso não ocorra o deferimento, você pode entrar com um recurso no DETRAN ou no órgão competente da prefeitura, seja lá de qual cidade, que também dá para fazer esse recurso. O que acontece hoje muito é que, com você chegando a 20 pontos durante o período de 12 meses, você recebe uma suspensão. E desde 2016, esse novembro de 2016, essa penalidade, ela simplesmente dobrou. A penalidade mínima hoje é de seis meses. Então, por isso, é necessário que você sempre faça uma defesa da sua multa, dizendo quem era o condutor ou não, né? E lembrando também, esses 20 pontos, ele pode ocorrer isso e tem as multas autossuspensivas. Uma multa só pode suspender a carteira do motorista? Pode. Que multa seria essa? Alcoolemia, né? O homem, você estando alcoolizado, dirigir, a recusa de fazer o teste do balfômetro. Há muitos especialistas dizem, ah, eu não vou fazer prova contra mim mesmo. Mas o fato de você se recusar, significa o quê? Você está alcoolizado. Então, você poderia pedir uma perícia médica, isso só no ML, aceito pelo órgão público, né? E até lá fazer um exame de sangue, provando que não. Mas a recusa é muito difícil você provar que você não estava alcoolizado. Manobras arriscadas, racha, acidente de veículo onde você deixa a vítima, não socorre. Essas também são autossuspensivas. E a multa que você é autuado e você assina, né? Essa daí é difícil você recorrer. Agora, quando a gente recorre, a gente recorre para não pagar aquela multa ou para não ter aqueles pontos ou ambas as situações? É assim, se você tiver uma multa leve ou média no prazo de 12 meses, só uma, você não paga e você pode pedir que ela seja convertida numa advertência. E isso no prazo de 12 meses. A multa nunca é... a pecúnia não é Detran. A pecúnia é fazenda. Sendo que, lógico, o Detran tem abaixo dele, nesse montante aí de 10%, para prover as próprias obras. Mas o recurso tem que ser uma defesa prévia dessa multa, depois um recurso para a Jari, que é a segunda instância, e o Cetran, que é a terceira instância. E qual é a penalidade mínima? O que seria uma multa leve? Vamos ver... uma multa leve. É tão difícil, porque eles estão tão difíceis assim. Não, não, não dá seta. Não dá seta. É. O que, às vezes, é até uma injustiça, né? Por exemplo, às vezes a pessoa diz que você não deu seta, mas não tinha o porquê dar seta, porque só era uma única forma de acesso. Ou fazer alguma condução. Tem que fazer, né? Coisas que, às vezes, a gente esquece. Eles estão bem atentos na rua a esse tipo de multa, né? Essa seria uma multa leve. Sim. Mas, de toda forma, é uma multa que vai acumular pontos lá na frente. Sim. Se acumulou 20 pontos, você corre o processo administrativo de suspensão. E aí pode ficar sem a carteira. Pode ficar sem a carteira. Uma vez que fica sem a carteira, que a carteira foi suspensa, tem como recorrer? Então, é o que eu lhe falei. O processo administrativo, ele tem o início, onde você vai apresentar uma defesa prévia daqueles 20 pontos, mostrando o quê? Porque, às vezes, você recebe uma multa, uma penalidade, uma infração, no prazo de dois dias. Você atinge os 20 pontos hoje em dia, né? Então, você tem que entrar com uma defesa prévia. Caso não seja aceita, porque todos os jogadores leem essa defesa, você vai para a Jari e para o Setan. Se não houve, realmente, você tem que entregar a sua carteira ao órgão. Ok. Vamos lá. Tem pergunta já aqui. Então, a primeira delas, eu sou a Neide, de Águas Belas, Pernambuco. Qual é o prazo para recorrer uma multa de trânsito? De 15 dias. 15 dias. 15 dias. Próxima pergunta é da Cidália, do Rio de Janeiro. Ela fala, bom dia, tem uma multa que aparece no site do Detran, porém, não tem data de pagamento até hoje. E já vai fazer um ano este mês. Esta multa vai caducar quando completar um ano? A multa, ela caduca depois de 12 meses, a pontuação. Quanto ao pagamento, não. A hora que ela for licenciar o veículo, ela vai aparecer. Tá, jóia. Aqui tem uma pergunta longa. Vamos lá. Me chamo Janete, sou de Lauro de Freitas, na Bahia. Tenho um veículo desde 2006, a única dona. Em 2010, ao pagar o meu emplacamento, tinham mais duas multas de uma cidade no interior que eu nunca fui. Paguei, pois fui informada que teria que me deslocar até a cidade para recorrer. De 2016 até agora, chegaram mais 30 multas. Uau. Em agosto de 2017, o Detran de Salvador autorizou eu trocar minha placa, por ser confirmada a clonagem em setembro de 2017. Chegou uma multa por dirigir sem CNH. Recorri ao Detran, fui pagar a última parcela do emplacamento e não pude, porque constam 28 multas do ano passado. Novamente, estou recorrendo no Detran para trocar a placa, mas as despesas são pagas por mim. O que faço? Desde já agradeço, Janete. Que situação, hein? É difícil. Neste caso, eu sugiro que ela entre com o processo judicial, pedindo para que o Detran realmente, se ele constatou que foi uma clonagem, ele tem que retirar essa pontuação dela. E só com o processo judicial. Ou porque, assim, o processo administrativo é muito mais lento, né? E o judicial seria um pouquinho mais rápido. Infelizmente, ela vai ter que contratar um advogado para tanto. Que brincadeira cara. É cara. Rosane, qual seria o seu conselho geral para as pessoas ou o que você falaria hoje, já que a gente está aí falando para tantos brasileiros assistindo o programa? Eu gostaria que o público em si, porque todos nós somos condutores, né? Que ele não usasse o celular, usasse o cinto, que a criança, abaixo de 7 anos, tivesse toda a cadeirinha, o cinto de segurança. Porque qualquer desvio de atenção, você pode bater numa guia, você pode bater numa outra pessoa, num ciclista. Então, assim, prestar atenção, não usar o celular. Eu acho que o foco nosso maior hoje é o uso do celular. Porque é uma tecnologia importante, né? Necessária, né? Nós somos uma geração... Eu sou de uma geração que não tinha, mas eu acho necessária hoje. Mas evitar. A gente precisa. Tem que parar de usar. Ela pegou a gente de jeito, tá todo mundo meio que viciadinho, por mais que não assuma. Tem que parar de usar. Na hora que estiver dirigindo o celular, não. Exatamente. Tá certo? Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigada pelo seu tempo precioso, tirar as dúvidas dos nossos telespectadores. Agora a gente já está mais sabidinho, né? Chegou a multa, a gente tem lá o tempo rapidinho para recorrer. Rapidinho para recorrer. Obrigada. Olha, a Rosane, ela está no 11997095400. O site do Detran é detran.sp.gov.br. E se você quiser mandar um e-mail para tirar dúvida, Rosane Zangrossi. Zangrossi. Com dois S. Isso, arroba e arroba.com.br. Muito obrigada. Obrigada. E até a próxima. Tá bom. Uma alegria de receber. Obrigada.